Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao canal Terraplana Evidências, eu sou o Ale, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. E nesse vídeo vou trazer um tema altamente intrigante, meus amigos. Então vamos colocar uma meta nesse vídeo de mil likes, galera. Já deixa o seu like aí pra esse vídeo subir, pra que alcance mais pessoas. Esse tema, ele vai contribuir, vai agregar e muito pra Terraplana. Então, uma meta aí de mil likes, beleza? Já fideliza o seu aí. Então vamos lá. Quem lembra aí da série que o Dr. Afonso trouxe no seu canal, Ciência de Verdade, sobre passagens secretas, caminhos abaixo da Terra, túneis, né? E sobre seres intraterrenos. Quem lembra aí da série Holland Earth? Só pra lembrar, esses seres divulgados aí pela grande mídia, né? Eles não são ETs extraterrestres. Na verdade, eles são intraterrestres, né? São demônios personificados. E eles não vêm em paz. Então o lugar deles é abaixo da Terra, porque são demônios. Então é sobre isso que a gente vai falar também. Já deixa o link desse vídeo copiado. Assim que terminar, já compartilha aí nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, Instagram, beleza? Porque isso aqui é muito polêmico. Olha isso aqui, meus amigos. Os enormes túneis subterrâneos de 12 mil anos, que se estendem por toda a Europa. Por toda a Europa. E com certeza eles se estendem por outros lugares também. Podem ter esses túneis aqui no Brasil, inclusive. A gente vai ver isso aí. Meus amigos, antes da gente ler a matéria aqui rapidamente, 12 mil anos é especulativo, tá? A Terra é jovem. Ela tem no máximo aí 7 mil anos. Há mais de 12 mil anos, os povos antigos da Europa começaram a construir enormes túneis por todo o continente. Ninguém sabe porquê ou como fizeram essas passagens. Mas estão entre as características mais incríveis atribuídas aos homens há milhares de anos atrás. De fato, há mais de 10 mil anos, as civilizações antigas conseguiram construir algumas das mais fascinantes estruturas conhecidas pelo homem. Uma prova evidente disso é a galeria subterrânea. Eu vou ler como está escrito, tá? The Goblek Tepe. Então, galera, são túneis que se espalham pelo subterrâneo de toda a Europa. Esses dutos se estendem por toda a Europa, da Escócia à Turquia, deixando os pesquisadores entregados sobre a sua função original. Qual o propósito desses túneis enigmáticos? Eram usados como túmulos? Eram câmeras gigantes usadas em rituais religiosos? Eram esconderijos destinados a oferecer proteção contra predadores ou simplesmente os protegeriam de alguma catástrofe mundial? Agora vem uma pergunta que vai deixar os céticos coçando atrás da orelha. Dá uma olhada nisso aqui. Você sabia que mais de um milhão de crianças desaparecem todos os anos? Todos os anos! Quantos habitantes tem na sua cidade? Meu amigo, a gente está falando aqui que todos os anos desaparecem a quantidade de crianças que ocupam uma cidade grande. Você imagina uma grande cidade desaparecer, desaparecer, sem ninguém mais encontrar. Todos os anos! Mais de um milhão de crianças! Mais de um milhão! Cara, a gente está falando aqui de muita gente, não sei se você tem noção sobre isso, desse número aqui. se fosse uma ou duas já era para a gente ficar preocupado. Cara, onde é que está? Está a grande cidade, pode ter se perdido, ou cidades mais interioranas, muita floresta, né? Algum bicho pode ter atacado ou caído num rio. Mas a gente está falando aqui de mais de um milhão de pessoas. Mais de um milhão de crianças. E ninguém fala nada. Para onde que elas estão indo? Com certeza, alguém está pegando. Alguém está raptando essas pessoas. E para onde que elas estão indo? Para onde? Hã? Para onde que elas estão indo? Vamos continuar aqui. Em todo o continente europeu, os arqueólogos começaram a explorar os diversos túneis. Muitos especialistas, entre eles, o alemão Dr. Henrik Kusch, acreditam que essas passagens megalíticas foram usadas como estradas modernas, permitindo a transição de pessoas e se conectando a lugares distantes de toda a Europa. No livro Segredos da Porta Subterrânea para o Mundo Antigo, em alemão, Tóris Urundervilch, o Dr. Kusch afirma que as evidências dos túneis subterrâneos foram encontradas debaixo de dezenas de assentamentos neolíticos espalhados por toda a Europa. Então, muitos céticos da pseudociência, esses caras que acreditam que a Terra é uma bola, eles acreditam que esses túneis por lava de vulcão, então a lava passa, criando túneis embaixo da Terra. E daí eu te pergunto, meu amigo, olha para isso aqui, tem certeza que é formado por lava de vulcão? Essas lâmpadas foram colocadas depois, mas olha para essa coluna aqui, escadas. E aí? Você vai continuar acreditando na pseudociência moderna, essa mesma aí que descateia uma bola. Estas enormes galerias são chamadas muitas vezes de antigas estradas. Curiosamente, muitos desses grandes túneis ainda existem em toda a Europa e os pesquisadores estão começando a localizá-los e descobri-los para aprender mais sobre eles. O Dr. Kutcher afirma que pela Europa havia milhares desses túneis, desde o norte da Escócia até o Mediterrâneo. Se intercalam entre cantos em alguns pontos os espaços são maiores. Há assentos, câmeras de armazenamento e quartos. Nem todos se conectam, mas juntos é uma enorme e incrível rede subterrânea. Como que eles falam isso aqui que não se conectam? Pode colocar por baixo aí mais de 100 mil quilômetros de túneis. A gente está falando de toda a Europa. Quer ver uma coisa? Só abaixo de Paris, as famosas catacumbas, elas chegam a ter 400 quilômetros de extensão. Isso só o que já foi explorado. Ninguém conseguiu mapear tudo ainda. só em Paris. Elas podem ter mais de mil quilômetros só em Paris. Agora, imagina por toda a Europa, meu amigo. Por toda a Europa. E elas são repletas de ossos. E daí a gente tem que se perguntar, será que esses túneis também não tem ligação com esses outros aí? Com esses que estão sendo descobertos? Pois é, deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Então aqui é uma câmera maior e daí como eles falaram ali, os quartos e uma pessoa anda ereta aqui tranquilamente, hein? Em seu livro, Dr. Henrik Kusch, professor da Universidade Karl-Franzen de Graz, junto com a sua esposa, Ingrid, analisam a complexa rede de passagens da região da Estíria, na Áustria, cujo objetivo continua sendo um profundo mistério. Até agora, não há explicações sobre a função dos túneis que satisfaçam os pesquisadores. No entanto, há provas de radiocarbono realizadas em materiais orgânicos encontrados nos túneis que datam de milhares de anos. Será que estamos falando aqui da era pré-diluviana? Mais uma hipótese levantada. Muitas das denominadas câmeras estão conectadas a locais de interesse ou antigas colônias. As entradas das cavernas localizam-se, às vezes, próximas a antigas fazendas, igrejas, o Dr. Afonso falou sobre isso, cemitérios, caramba, meus amigos, meus amigos, o que é isso, galera? O que é isso, pessoal? Ou no meio da floresta? Cara, arrepiou aqui. Por isso que muitas pessoas desaparecem fazendo caminhadas nas florestas, hein? São levadas para esses túneis e ninguém nunca mais as encontram. Meu amigo, meu amigo. Esses túneis foram construídos por pessoas, entre aspas, que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Os construtores eram extremamente conhecedores e criaram túneis de maneira que estas gigantescas estradas subterrâneas pudessem sobreviver há milhares de anos, mesmo com vários terremotos ao longo da história. Cara, o que a gente está mostrando aqui? O que é isso? Sobre o que é isso, na verdade? É que os céticos ainda não entenderam, não entenderam a complexidade disso aqui. A gente está falando aqui de túneis que ligam toda a Europa, que ligam toda a Europa, passam por baixo de rios, de lagos, e outra coisa, eles podem também passar por baixo dos mares. E os povos antigos possuem uma tecnologia muito mais avançada que a de hoje, mas muito mais avançada. É só vocês, céticos, pesquisarem um pouco sobre tartária. De fato, os antigos construtores criaram um método de elaboração em zig-zag que permitia os túneis suportar um peso excessivo. Outras passagens semelhantes às encontradas na Áustria e Alemanha têm sido descobertas em toda a Europa, especificamente na Espanha, Hungria, Turquia, Inglaterra e até mesmo na Bósnia. No entanto, ninguém ainda foi capaz de explicar como ou por que foram construídos. Os especialistas acreditam firmemente que a extensa rede de túneis foi uma forma projetada para proteger-se dos perigos do mundo exterior. O que você acha? Das duas, uma. Ou construíram para se proteger ou construíram para não serem descobertos. Aí que tá. Então, existem passagens maiores, esse senhor poderia ficar de pé aqui, e também passagens bem menores. Bem estranho, hein? Sinistro, hein? É... Macabroso negócio, hein? Outros especialistas na área acreditam que os túneis foram usados como estradas modernas, permitindo as pessoas se deslocarem livremente por todo o continente em tempos de guerra ou epidemias. Agora, olha só isso aqui. Porém, alguns pesquisadores acreditam que a rede de túneis encontrada na Europa é apenas o início da descoberta, que com o tempo levará um vasto mundo subterrâneo à espera de ser descoberto. Agora, eu vou plantar uma sementinha aqui. Nessa série Halloworth, o que o Dr. Afonso fala? Lá do Polo Norte. Ele também comenta sobre o Polo Norte, o ponto central do plano terrestre, que existe um mundo subterrâneo naquele lugar. E daí, meus amigos, eu deixo uma pergunta. Será que esses túneis não ligam também a esse lugar? A esse misterioso lugar? Porque pela superfície, isso aqui é frio de lascar, meus amigos. Isso aqui é frio de lascar. Então, qual seria um caminho melhor? Pois é, ir por debaixo da Terra por túneis. Aí que está. Deixa aí nos comentários também qual a sua opinião sobre isso. No entanto, é surpreendente pensar que pessoas pudessem criar esses tipos de túneis há dezenas de milhares de anos atrás. Olha só, essa é uma passagem bem estreita, hein? Caminhos menores eram um jeito de escapar, né? Você estava caminhando pelos túneis maiores, se acontecesse alguma coisa, você entrava por esses túneis menores, né? Então, a entrada deles com certeza era tapada, era camuflada ali, né? Enquanto os arqueólogos da corrente principal promovem fortemente a crença de que há 10 mil anos o homem antigo era extremamente primitivo, algumas descobertas, tais como o santuário de Kobeclitep, que é datado de 12 mil anos, as pirâmides de Gizé, Stonehenge, mostram que os nossos antepassados possuíam técnicas extremamente avançadas, tecnologias e meios que permitiram construir algumas das mais importantes e incríveis estruturas que existem em todo o mundo. Cavado na própria rocha, meu amigo. Pois é. A descoberta dos túneis indica claramente que o homem da antiguidade não passou seus dias exclusivamente caçando animais e colhendo frutos, mas se dedicou ao trabalho de engenharia que exigia enormes recursos intelectuais e de projetos. No entanto, esses túneis não são exclusivos da Europa. Na verdade, existem inúmeras culturas antigas no mundo que mencionam a existência de túneis semelhantes que levavam ao submundo. Segundo os índios Makushi do Amazonas, existe uma vasta rede de cavernas que conecta nosso mundo com misteriosas câmeras localizadas abaixo da superfície. Os indígenas Makushi vivem na floresta amazônica em países como Brasil, Guiana e Venezuela. Para quem não sabe, a Amazônia é tão grande que ela entra para dentro desses países aí, né? Países vizinhos. Segundo suas lendas, são os descendentes dos Filhos do Sol, o Criador do Fogo e da Doença e os protetores da Terra Interior. Até o ano de 1907, os Makushis entravam em uma espécie de caverna e viajavam de 13 a 15 dias até chegar ao interior. Supostamente, é lá do outro lado do mundo, na Terra Interior, onde vivem os gigantes, criatura com cerca de 3 a 4 metros de altura. e aí a gente tem que se perguntar o que esses índios iam fazer lá dentro? O quê? Qual o propósito deles entrarem nesses túneis, ficarem de 13 a 15 dias caminhando por esses túneis até chegar nesse lugar onde estavam essas criaturas de 3 a 4 metros de altura? Qual o motivo? O que esses índios queriam com essas criaturas? Será que eles estavam indo levar oferendas como crianças? A gente não sabe? Os índios foram pouco tempo evangelizados. É, meus amigos, existem tantos mistérios entre o domo e o plano terrestre que a nossa vã filosofia não consegue nem imaginar. É de arrepiar a gente, é de arrepiar a crina. Tu tá de brincadeira? Quem tem coragem de entrar nos túneis desse? Quem teria? Me diz aí nos comentários quem tem coragem de entrar nesse túnel aí? Olha, eu com uma equipe eu entro, mas bem armado, sozinho, mas de jeito nenhum. Tá louco, velho, tá louco. Galera, eu vou deixar pra vocês esse vídeo aí é baita legal, tá? Eu gosto muito desses vídeos aí exploratórios, né? Então, os caras estão explorando uma mina abandonada. Então, tem muita mina abandonada na Europa, aqui no Brasil também, e principalmente nos Estados Unidos, né? Só que muitos desses lugares, dessas minas abandonadas, galera, eram esses próprios túneis antigos, que apenas os mineradores encontraram, ó, vamos entrar aí pra dentro pra explorar, tirar riqueza desse lugar. Então, muitas delas são os próprios túneis, né? e os governos usam como fachada, né? Pra cabuflar aí essa história desses túneis antigos, né? Então, eles dizem, não, isso aí foi os mineradores que fizeram, mas já existiam há muito tempo. Beleza? Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou também desse tipo de conteúdo, deixe aí nos comentários pra gente estar trazendo mais, pesquisando mais, certo? Dá uma forcinha pra nós, joga o link no seu grupo de WhatsApp, no seu Facebook, Instagram. Quem esqueceu, deixa o like aí pra fortalecer, fideliza um like. A sua companhia é sempre muito agradável, estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!